Olá, aqui é o João Batista Sartor, o Tita Sartor, eu sou o professor de música da UFSM, sou também o coordenador executivo da Orquestra Sinfônica e regente da orquestra. Nós estamos em parceria com a TV Campus no projeto UFSM contra o Covid-19. Nós estamos unindo forças. Nós na orquestra temos um projeto em que os alunos não estão parados, estão em casa estudando seus instrumentos, praticando a música, se preparando para os próximos concertos da temporada 2020. Então eles estão realizando pequenos vídeos, contando um pouco de si e tocando, tocando a sua música, a sua arte nesses vídeos. Eu, na minha parte, sou flautista, estou com a flauta aqui na mão, eu estou estudando as peças do primeiro concerto que eu vou reger, ainda estamos aguardando a data. Então, entre elas, nós temos a música do Frederico Richter, que é o nosso fundador, compositor, grande maestro da nossa orquestra de Santa Maria, a suíte Três Cantos Poéticos. Depois nós vamos ter dois concertos com alunos da UFSM que foram selecionados o ano passado, no concurso Músicos da UFSM 2019, que é a Marina Monteiro na flauta, que irá tocar o concerto de Xamina Adi, e Ezequiel Zimmer no fagote, que irá tocar o concerto de Mozart, em si bemol. E depois a grande quinta sinfonia de Beethoven, que nós iremos tocar com a orquestra no primeiro concerto. A quinta sinfonia é uma maravilha. Ela tem quatro movimentos e a sinfonia do destino, aquela do... Então, é o destino batendo na nossa porta, as dificuldades, as interpéries, é o vírus, a dificuldade. Batendo na nossa porta. Esse é o primeiro movimento. Isso aí, esse pequeno motivo, fica todo o primeiro movimento. Depois nós vamos para um segundo movimento, que é uma oração, isso é um tema com variações, é uma oração de diversas maneiras. É uma prece, digamos assim. Estou interpretando para vocês. Aí o terceiro movimento é uma ponte entre o segundo, entre a oração e a alegria final. O terceiro movimento também é uma dúvida, é uma questão. Também são aqueles pequenos probleminhas, aquelas pequenas dúvidas que nós, como seres humanos, passamos. E o quarto movimento é uma explosão de alegria, é uma explosão de felicidade, é uma explosão de esperança, é uma explosão de humanidade. Essa música do século, início do século XIX, de Ludwig van Beethoven. Então, aquela expressão do humanismo, do ser humano redentor. Então, esse quarto movimento é a esperança. E é o que a gente vai querer mostrar para vocês na volta, quando a orquestra realizar o primeiro concerto, seja de qualquer forma, seja com público, sem público, online, é o que nós estamos prevendo. Mas nós vamos realizar esse concerto com a quinta sinfonia de Beethoven e esse quarto movimento maravilhoso. Primeira vez que trombones, piccolo, contrafagote, entram na orquestra sinfônica. É um concerto, é uma sinfonia histórica e vocês conhecem. Então, o quarto movimento é esse aqui. Esse tema, espero que já tenham escutado por aí. É o quarto movimento da sinfonia de Beethoven. E aqui, ó, a nossa gradezinha aqui do maestro, ó, em home office, estudando todas as notinhas, analisando tudo, chegar mais perto, vocês podem ver que está tudo cheio de cores, né? Cada cor dizendo alguma coisa, estudando todas as notas dessa linda sinfonia, para nós termos um lindo concerto logo que voltarmos. Então, em parceria com a TV Campos, nós continuamos com esse projeto e com o vídeo dos nossos musicistas da orquestra sinfônica, tocando cada um na sua casa. Então, um grande abraço e até breve.